Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o professor Giordano, professor de Geografia, e hoje nós iremos a nossa segunda aula, que vai falar de camadas internas da Terra, tectônica de placas e relevo. Ok? Então tá, vem comigo. Quando nós analisamos esse mapa aqui, ou melhor, esta imagem, o que nós temos, pessoal? Nós temos as camadas internas da Terra. Vamos pensar o seguinte, o que são as camadas internas que estão da superfície para o interior da Terra? Lembrando, atmosfera, hidrosfera, biosfera, isso é camada externa da Terra. E quais são essas camadas? Podemos ver aqui, da parte mais externa para a interna, nós temos a crosta, o manto e o núcleo. Então, se nós fôssemos dividir basicamente, quais seriam essas três camadas internas da Terra? Crosta, manto e núcleo. Agora, nesta outra imagem, nós veremos especificamente quais são as características de cada uma delas e quais são as subdivisões dentro também. Observem bem, quando nós analisamos este perfil, aqui nós temos o núcleo da Terra. Portanto, qual é a distância da superfície terrestre para o seu núcleo? 6.378 mil quilômetros. Ok? Uma questão interessante. Quando nós falamos em crosta, a gente diz crosta continental e oceânica. Se tu fores perceber, a crosta continental é mais espessa e a composição dela é predominantemente de granito. A placa oceânica, ou melhor, a crosta oceânica, ela é o quê? Mais fina, mais densa. Portanto, pessoal, ela é o quê? Predominantemente de basalto. Então, continental, granito, oceânica, basalto. Abaixo da crosta, nós temos o quê? Uma região chamada litosfera, que engloba a crosta e um pouco do manto. Olha lá! Litosfera não é igual à crosta. O que é a crosta? Isso que nós vimos. Continental ou oceânica. Certo? Agora, o que é a litosfera? É toda a crosta terrestre e uma parte do manto superior. Abaixo da litosfera está o quê? A astenosfera. Certo? E aí temos o manto e o núcleo. Então, crosta, manto e núcleo. Só que entre a crosta e o manto, tu não pode esquecer de mencionar a litosfera e a astenosfera. É justamente entre a litosfera e a astenosfera que ocorre o quê? A estrutura básica. Ok? A estrutura das famosas placas tectônicas. A litosfera é a estrutura maior, então, das placas tectônicas. Ok? Vamos ver aqui adiante, então, neste mapa. Quando nós analisamos esse mapa, pessoal, o que nos chama a atenção? Esses pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos, eles indicam o quê? Vulcões no mundo. Uma questão interessante de tu comentar. Analisando esse mapa, algumas coisas tu tem obrigação de saber. Como, por exemplo, o que são essas flechas? As flechas indicam o quê? A direção do deslocamento das placas tectônicas. Sempre as placas tectônicas estão em movimento. Sempre. Umas a 2 centímetros por ano, outras a 8, 10 centímetros por ano. Evidentemente que dentro do nosso tempo de vivência, o tempo humano, nós não conseguimos perceber essas transformações. Mas, claro, algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, estão vendo aqui a placa de Nazca e a placa sul-americana. Olha, as flechas vão uma de encontro à outra. Quando essas duas placas se encontram, elas formam o quê? A Cordilheira dos Andes. Certo? Então, a Cordilheira dos Andes. O encontro entre a placa de Nazca e a sul-americana forma a Cordilheira dos Andes. E uma questão interessante. É justamente aqui uma região com intensos o quê? Abalos sísmicos, terremotos e vulcões também. Só por curiosidade. Qual foi o maior terremoto registrado no mundo atualmente? Ou melhor, nos últimos cento e poucos anos. No Chile, em 1960. A escala Richter mede a intensidade desses terremotos. E essa escala vai de 0 a 10. Certo? Qual é a grande questão? Esse terremoto atingiu 9,5 na escala Richter. É o maior terremoto registrado pelo homem. Vamos lembrar. Não quer dizer que é o mais forte de todos os tempos. Porque o homem registra terremotos relativamente a pouco tempo. Se tu comparar ao tempo geológico da Terra. Certo? Então, essas são questões importantes. Tá vendo essa linha preta que atravessa o Oceano Atlântico de norte a sul? Aqui nós temos placas se separando. Essas placas, elas têm o quê? Elas estão sobre o Oceano Atlântico. Nessa separação, tu tem a formação de uma cordilheira meso-oceânica. Ou seja, no fundo do oceano. Ok? Mas não é a mesma questão. Nós temos a cordilheira dos Andes e a meso-oceânica. A cordilheira meso-oceânica é formada pela separação de placas tectônicas. Só que essa separação no assoalho oceânico faz com que aquele magma forme uma cordilheira no fundo, então, do Atlântico. Certo? Uma outra questão importante de tu perceber. Se tu analisares bem, esses pontos vermelhos estão concentrados o quê? Ao redor do Oceano Pacífico. Que de Pacífico não tem nada. Vamos pensar o seguinte. Se aqui existe a maior concentração de vulcões do mundo, algum nome isso é atribuído. Como é que é o nome? Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo concentra 80% dos vulcões no mundo. E o que é o Círculo de Fogo? Essa região ao redor do Oceano Pacífico. Onde tu tens o quê? Encontro de placas tectônicas. Certo, pessoal? Então, aqui é uma questão hiperimportante. E uma outra questão. Por que no Brasil nós não temos terremotos? Por quê? Abençoados por Deus? Talvez, quem sabe, né? Mas a explicação geológica é o seguinte. O encontro de placas tectônicas é neste encontro que ocorrem terremotos e vulcões, geralmente. O Brasil está geograficamente no centro da placa sul-americana. Portanto, somos um país livre de terremotos de grande intensidade. Mas não que não ocorra nenhuma vibração. Isso acontece. Alguns estados brasileiros registram leves vibrações do solo. Só que não quer dizer que, por exemplo, são terremotos de grande intensidade. Certo, pessoal? Então, não vamos querer se pegar tão. Tem terremoto forte no Brasil? Não. Mas tem, de vez em quando, alguns tremores de terra. Isso, com certeza, tem. Ok? Então, tá. Então, agora, pessoal, nós vamos ver aqui a questão do relevo brasileiro. O que tu tem que saber sobre o relevo brasileiro? Primeiro, eu vou trazer aqui para o quadro umas informações muito importantes a respeito disso. Nós temos o relevo brasileiro. O relevo brasileiro, pessoal, vamos lembrar. Ele hoje, por estar, o Brasil por estar no centro da placa sul-americana, não tem atividades sísmicas intensas. Ok? Então, quais são as características básicas que nós podemos enumerar? Primeiro, é um relevo velho. Como assim, professor? Velho. Ou seja, ele é um relevo sem dobramentos modernos. Certo? Ó, não tem dobramentos modernos. Então, sem dobramentos modernos. O que que se entende, pessoal, por dobramentos modernos? A Cordilheira dos Andes, o Himalaia, a Cordilheira do Himalaia, por exemplo. Certo? Nós não temos isso em nosso território. Outra questão muito importante. Ele é um relevo, pessoal, muito erodido. Olha lá. Muito erodido. Por quê? Porque quando nós falamos em erosão, a gente fala de um agente externo do relevo. O relevo brasileiro, então, pessoal, ele é atualmente muito erodido. E como não tem forças internas que vão dar origem a outros relevos, tu tem o quê? Uma diminuição gradativa dos morros e das demais unidades de relevo. Outra questão. Nenhum ponto, nenhum ponto ultrapassa 3 mil metros. Olha lá. Nenhum ponto do território brasileiro ultrapassa 3 mil metros de altitude. Ou seja, o pico da neblina, ele antigamente era classificado com mais de 3 mil metros. Só que, hoje em dia, existem suportes técnicos mais modernos que fizeram uma correção dessa altitude. E aí chegou a altitude um pouco menor do que 3 mil metros. Então, nenhum ponto ultrapassa essa altitude. O que evidencia um relevo velho, sem dobramentos modernos e muito erodido. Bom, então é o seguinte, pessoal. Já que nós vimos as características gerais do relevo brasileiro, vamos ver como é feita esta classificação. Vamos acompanhar aqui na tela. Este mapa aqui é do Ab Saber. O nome dele completo? Aziz Nassib Ab Saber. Tá bom, só o Ab Saber, né? Qual é a grande questão? O Ab Saber, ele fez uma classificação do relevo brasileiro dos anos 50 para os anos 60. Vamos lembrar. O que de tecnologia tu tinha naquela época para poder classificar o relevo de todo o território nacional? Evidentemente que ele tinha o quê? Mais dificuldades, nesse ponto, se for comparar atualmente. Mas, a classificação geral que o Ab Saber faz é em sete planaltos e três planícies e terras baixas. Então, sete planaltos e três planícies e terras baixas. Ok? Vale lembrar que essa classificação ainda pode ser utilizada em alguns casos, certo? Tu não pode descartar ela completamente por ela ser mais antiga. Agora, vamos ver o segundo caso. O Jurandir Ross, ele faz, então, essa classificação do relevo brasileiro próximo dos anos 80. O que tinha nos anos 80? Quais eram os acontecimentos que estavam por volta disso? Primeiro, existia um projeto chamado Radam Brasil. O Radam Brasil era um projeto para mapear a Amazônia por radar. Este projeto se estendeu por todo o território brasileiro. Então, o Jurandir, ele teve o quê? Essas imagens de radar para poder compreender, o que não é fácil, as unidades do relevo brasileiro. Observem que, neste mapa, existe uma diversidade muito maior de relevos. Querem ver um detalhe? Vamos voltar. Olha o Ab Saber. O Ab Saber, ele classifica o relevo brasileiro em 10 unidades. E o Jurandir Ross, observem bem, ele vai classificar em 28 unidades de relevo. Observem bem, pessoal. Olhem bem. Surge com o Jurandir Ross um conceito que, até então, não era trabalhado. Este conceito é o quê? As depressões. As depressões. O Ab Saber falava em planalto e planície. O Jurandir vai falar em planalto, planície e depressões. E aí, claro, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Já caiu em questões de vestibulares a seguinte pergunta. O relevo brasileiro é constituído, basicamente, de planaltos, planícies e depressões. Certo? Essa é uma questão, então, muito importante de tu saber. A diferença da classificação do Ab Saber e o Jurandir. E o acréscimo da unidade de relevo, chamada aqui, depressão, que não era utilizada pelo Ab Saber. Ok? Então, agora, pessoal, eu vou utilizar o quadro aqui para mostrar a diferença entre planalto e planície. A gente pode ver que planalto e planície são partes da predominância do relevo brasileiro. Porém, muita gente se confunde nesse conceito. O que é planalto e o que é planície. Vem comigo aqui no quadro que eu vou mostrar essa diferença. Vamos mostrar, então, essa diferença entre planalto e planície. Então, vamos pegar aqui, pessoal. Planalto. Observem bem. Planalto. No planalto, tu vai ter o processo de erosão superior ao processo de sedimentação. Muita gente classifica de maneira errada que planalto é o quê? Um plano alto. Não, pessoal. Não é isso. O planalto é o quê? O planalto vai estar num local mais alto que uma planície, por exemplo. E aí, claro, o processo, então, de erosão, ele vai se sobrepor de maneira significativa ao processo de sedimentação. É isso que caracteriza um planalto. Vamos só ver uma questão e comparar. No Brasil, os rios, eles são predominantemente rios de planalto. E que tem um grande potencial hidráulico. Tanto é que o Brasil utiliza desta fonte, os rios, para produzir energia em nosso país, como poucos países no mundo. Ok? E agora, a diferença para a planície. A planície, pessoal, vai ser o quê? Justamente o contrário. Olha lá. O processo de sedimentação, ele vai ser superior ao processo de erosão. O que que tu não pode, que nem se pega a ratão? Existe sedimentação no planalto? É lógico. Mas ela é o quê? Muito menor. E o que predomina é a erosão. Existe erosão na planície? Claro que sim. Porém, o processo predominante é a sedimentação. Essa é a diferença básica. Muito fácil. Diga-se de passagem. E espero que tu, agora, não esqueça disso. Certo, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos sobre camadas internas da Terra, placas tectônicas e, especificamente, o relevo brasileiro. Ok? Então tá. Por hoje era isso. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço e até lá. Siga o AulaLivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. AulaLivre.net. Seu portal de cursos grátis. AulaLivre.net. E aí